Durante reunião da CPI das cavas subaquáticas, José Eduardo Bevilacqua, da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, garantiu que a cava em Cubatão é segura. José Eduardo Bevilacqua, assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, foi o primeiro a prestar esclarecimentos para a CPI da Alespe, que investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da estrutura. Durante explanação, o porta-voz da estatal afirmou que a empresa pesquisou alternativas para o descarte ou reuso dos materiais antes de licenciar a construção da cava subaquática. De acordo com o especialista, não há risco eminente de rompimento ou vazamento do material. Já que a cratera está em local livre de movimentação de embarcações, ações de ventos e correntes, além de ser permanentemente monitorada. Para que o representante pudesse ser ouvido, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram um requerimento com o pedido. Encontra-se presente na sessão o doutor José Eduardo Bevilacqua, que é o assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Em discussão, o requerimento. Não havendo oradores, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis à convocação, lida, permaneçam como se encontram. A cratera submersa, localizada entre os municípios de Santos e Cubatão, teve autorização da estatal para ser construída e hoje comporta cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos.